Robinho, que chegou a ser visto em manifestações bolsonaristas e acusado de estupro na Itália, pode ser preso a qualquer momento. O ministro da Justiça confirma que Robinho pode ser preso no Brasil. A plataforma UOL trouxe a notícia de que a Itália pede a execução da pena do ex-atacante no Brasil. A UOL afirmou que o governo italiano pediu ao Brasil que execute a pena do ex-jogador Robinho e de seu amigo Ricardo Falco, condenados em última instância a nove anos de prisão por terem estuprado em grupo uma jovem de 23 anos na noite do aniversário da mulher, em 23 de janeiro de 2013. Na época, o ex-atacante jogava no Milan. Os pedidos foram assinados por Carlos Nordio, ministro da Justiça Italiana, em 24 de janeiro e mandatos ao governo brasileiro através de canais diplomáticos no dia 31. A reportagem da UOL teve acesso exclusivo aos despachos. No caso do ex-atacante Robinho, o ministro italiano solicita que, abre aspas, que o caso seja submetido à competente autoridade judiciária brasileira para que autorize, conforme a lei brasileira, a execução da pena de nove anos de reclusão infringida a Robson de Souza, o Robinho, pela sentença do Tribunal de Milão em data de 23 de novembro de 2017, que tornou-se definitiva em 19 de janeiro de 2022, que, em rascada, se meteu Robinho. A pena deve ser executada no Brasil. Assim que recebeu a informação, Robinho, condenado na Itália, deixou sua casa no litoral paulista. É considerado foragido. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o Brasil pode prender o ex-jogador Robinho por causa da condenação por estupro na Itália. Flávio Dino disse, abre aspas, a Constituição brasileira proíbe a extradição de cidadãos brasileiros natos, mas agora pode haver esse cumprimento de pena. Crimes devem ser punidos, fecha aspas, afirmou o ministro da Justiça, Flávio Dino. Então, Robinho soube da notícia e deixou sua casa no litoral paulista. O que você acha? Comente abaixo. O Robinho deve pagar pena no Brasil? Ou deve ser mandado para a Itália? Também fortaleça deixando like e joinha no vídeo e se inscrevendo no canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!